Na tribuna e em apartes, as medidas contra atos de corrupção tomadas pelo governo federal, o chamado pacote anticorrupção, repercutiram durante a sessão. Deputados da oposição e que apoiam o governo se manifestaram. A presidente Dilma acertou no momento de fazer esse pacote. Eu acredito que todos nós, gestores, que já fomos gestores, temos que ter uma responsabilidade muito grande com a coisa pública e realmente criar esse projeto da ficha limpa. Já que existe ficha limpa para ser candidato, tem que ter para poder ocupar a casa pública. Acho ainda muito anêmicas, muito apáticas essas ações da presidente. Era para ter sido tomada uma medida mais urgente, mais incisiva, que desse uma resposta mais confiante e segura ao povo do Brasil, ao povo do Piauí, que se manifestava aquela oportunidade. Lideranças do PSDB e do PT enfatizaram a repercussão geral do tema. E os representantes dos partidos antagônicos no âmbito federal opinaram sobre as medidas. Todo avanço na legislação penal, nós temos que dar aplauso. Seja ele proposto pela situação, seja ele proposto pela oposição. E isso irá trazer avanços na apuração desses crimes voltados na área da corrupção. É um momento triste para a nação brasileira, mas ao mesmo tempo é de extrema dificuldade. O povo brasileiro passa por um aperto muito grande e os estudiosos, os economistas, as pessoas que entendem do assunto alertam que o pior ainda está por vir. Nós nos deparamos com mais um choque, onde a Suíça bloqueou aproximadamente 1,3 bilhão de reais, supostamente oriundos desse esquema de desvios da Petrobras, o que mostra que o governo Dilma está atolado em escândalos, num lamaçal, onde dificilmente a presidente, do qual dificilmente a presidente, mesmo com esses pacotes que na minha modesta opinião são mais midiáticos do que práticos, a presidente vai conseguir livrar ou limpar a imagem do seu governo, que é uma imagem péssima de rejeição, de desaprovação por parte da população brasileira. Eu acho que é importante. Aqui na casa nós temos, inclusive, uma lei de autoria do deputado Firmino Filho, já aprovada em primeiro turno, que eu acho que nós podemos dar um exemplo aqui, aprovando já em segundo turno, que veda a proibição de pessoas que não têm uma ficha limpa a ocupar cargos de comissão no Estado. Eu sou favorável a essa situação. Então está muito simples. Nós já aprovamos aqui, quando o Firmino Filho era deputado estadual, em primeira votação. Falta apenas fazer a segunda votação. Sem entrar no mérito da questão, muitos concordam que o momento é propício para as medidas. Toda medida que vier para moralizar esse mar de lama que está aí, é bem-vinda. Eu apoio e bato palma, porque a situação do país que está aí não é o PT, vem antes do governador, do presidente Fernando Henrique Cardoso, bem antes da coisa, que vem solto a ladroagem, a corrupção, etc. Essas medidas estão vindo tardiamente, já devia muito tempo ter sido acontecido. Tchau, tchau. Tchau.